Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e o vídeo de hoje vai ser sobre Copics. Quero contar pra vocês hoje porque eu sou tão fã dessas belezinhas aqui, que são as famosas markers da Copic. Lembrando que markers em geral são tintas a base de álcool, então não são exclusivas da marca Copic esse tipo de tinta, existem outras marcas disponíveis também que tem um produto desse tipo com base de álcool. Mas elas ficaram super populares, as Copics, e eu vou contar pra vocês por que eu gosto tanto delas e por que você deveria também gostar tanto delas assim. Bom, vamos lá. Primeiramente, além das Copics, eu tenho por exemplo essas outras canetas aqui que também são do tipo marker, ou seja, a base de álcool. Eu tenho um set pequeno, eu tenho um set pequeno, que é de efeitos assim meio especiais, metalizados, da linha Letra 7. Da linha não, acho que é a marca Letra 7. Pra ser bem sincera, foi a única coisa na vida que eu achei dessa marca, mas enfim, são canetas legais. Tem também markers da Prismacolor. Também tenho da Le Plum, que é mais, que é um padrão mais semelhante, assim, das Copics, em quesito da tinta. E da Promark. E da Promark. Então assim, eu já testei algumas outras. E óbvio que eu não testei, é o... É óbvio que eu não testei todas as marcas disponíveis no mercado, porque são várias e são itens difíceis, inclusive, de achar. Mas independente disso, eu sou apaixonada pelas... pelas Copics. Elas são marcas incríveis, e eu vou dar aqui algumas razões pra vocês. Porque, afinal de contas, porque aquelas eu não gosto tanto, mas eu sou louca e apaixonada por essas aqui. Bom, vamos lá. Eu comecei, assim, a brincar com... Comecei, assim, a brincar com marcas, vamos dizer assim. Em 2014, mais ou menos, que eu tive meu primeiro contato. Que foram com... Com um desses modelos mais simples, que vem menos tinta e são redondinhas. É, o nome dessa linha é Copic Chow. É, tem algumas diferenças, mas basicamente a diferença dessa pra... Pra sketch... É que vem menos tinta e que essa é redonda. Porque a ponta... As pontas são as mesmas. Enfim. Primeira vez que eu tive contato e utilizei elas, eu apanhei pra caramba. Mas também apanhei pra caramba, porque eu não sabia, mas eu tava usando papel errado na época. Porque o ideal é a gente usar papel específico pra markers. Então, geralmente elas são... Geralmente os papéis são ou Bristol ou marker. É... Também tem do tipo card, que particularmente são os meus favoritos junto com o Bristol. Enfim, existem algumas opções. Não são muitas, mas existem algumas opções. Mas eu, na época, usei o papel errado. Então eu apanhei muito usando essas belezinhas. Mas eu vi o pessoal falando, assim, um trabalho tão legal na internet. Tanta gente fazendo uns trabalhos tão legais. E eu já gostava muito de lápis de cor naquela época. Tipo, poxa, eu preciso aprender a usar essas... Essas marcas. Elas vão facilitar tanto a minha vida. Elas vão preencher a área muito mais fácil. Então, ao invés de ficar fazendo base com lápis de cor, eu faço a base com a marca, com qualquer coisa. Ou faço o desenho 100% com as markers. Enfim, como eu utilizei o papel errado, eu apanhei pra caramba no começo. Assim, eu não consegui usar. Não entendi de onde as pessoas faziam uns blends tão lindos e maravilhosos. Não entendi aqueles degradês lindos e maravilhosos também. Mas, enfim, conforme foi passando o tempo e eu fui aprendendo inglês, eu consegui ver vídeos, ler matérias de pessoas que gostam de arte e escrevem em blogs e coisas assim. Vídeos oficiais, inclusive, da Copic. Enfim, eu consegui assistir e fui aprendendo e aprendendo. E, obviamente, com o tempo, e eu usando, eu fui entendendo elas cada vez mais. E eu amo essas bagacitas, por quê? Primeiro, porque elas dão um efeito, assim, incrível no papel. Se você fazer, por exemplo, o desenho de um doodle, por exemplo... Desenhos que têm como se fosse uma cor só, que você não precisa ficar fazendo degradê ou um blend. Por exemplo, desenhos de mangá, de anime. Assim, o efeito que tem no papel parece que aquele desenho é impresso. Não parece que você pintou o desenho de tão bom, assim, que é o nível de preenchimento de cor da marca. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso? Eu preciso aprender isso? E... é uma característica de marcas, em geral, não é apenas da Copic. Mas o que eu acho mais legal, assim, da Copic... De por que ela permite dar blends e degradês tão bonitos, caso eu queira fazer... Isso se deve à razão, principalmente, da gama de cores que são disponíveis. Quando você vai olhar de outras marcas, parece como se fosse gama de lápis de cor, assim... 72 cores, algumas até menos. Na Prismacolor eu não sei se é isso, talvez seja até um pouco mais. Só que aí você chega na Copic, que é lá, mais de 350 cores pra começar. Esse efeito, putz... é muita cor. E por que que isso é importante? Quer dizer que... Se você, por exemplo, quiser fazer um fundo azul e você tiver vários nuances de azul, vai ficar muito mais bonito o efeito, por exemplo, de um azul mais claro, ou pra um azul mais escuro, por que você vai ter mais opções de cores. Você não vai ter, por exemplo, só duas cores de azul pra fazer aquele fundo. Se você quiser dar um efeito bem bonito, assim, de um degradê bem intenso, tudo claro, bem escuro, se você puder ter quatro, cinco cores, seis cores de azul, você faz. E você... nuances, assim, cada um um pouquinho mais saturada, que é a outra, algumas mais escuras, mais claras. Então, assim, você consegue efeitos muito mais bem feitos. Você consegue um efeito mais bem feito, porque a gama de cores é muito boa. Então, os degradês e os blends, a tendência é ficar mais legal, porque dá uma impressão de que a tinta é bem misturada. Então, assim, as canetas marcas, elas já têm essa característica de deixar cores mais bem misturadas. Você faz isso com uma facilidade muito maior. Mas aí, então, pensa. Pô, a marca já permite você fazer isso, o que é muito legal. E aí, você tem uma gama de cores disponíveis, da qual você pode comprar bastante... muitas cores. Por exemplo, eu tenho muito vermelho, e... das famílias do vermelho, e vermelho com violeta, e violeta. São, assim, os que eu mais tenho. Porque é o que eu costumo mais usar. Então, eu compro, assim, em quesito de diversidade, vamos dizer assim, bem diversificado. Então, eu compro mais nuances dessas cores, porque quando eu vou fazer um degradê, que é as cores que eu costumo utilizar mais, vai ficar muito mais legal. Vai ficar um efeito muito mais bem misturado. Não vai ficar aquela pintura meio pesada, no sentido de... Como se tivesse uma linha, assim, no meio, porque eu não tenho uma cor intermediária pra colocar. Eu já tenho mais cores nesse segmento dos vermelhos e violetas. Então, quando eu for fazer uma pintura que tem muito isso, vai ficar muito mais legal. Vai ficar muito mais natural. Então, isso é uma das coisas mais legais que a Copic permite pra você. A gama de cores é absurda. Então, se você quer lá, ela tá disponível pra você comprar. E beleza. Lindo, maravilhoso. Entrou pra sua coleção. Agora, um outro ponto que eu acho extremamente importante. Também, do porquê as Copics são tão legais. Essas bonitinhas aqui, também tem, enfim, a Lindesquete, também tem a Tchau, enfim. Essas bonitinhas aqui, elas são recarregadas. O que isso quer dizer? Que é o contrário dessas outras marcas, que também são muito conhecidas. Que são conhecidas e estão aí disponíveis no mercado também há um certo tempo. Elas são descartáveis. Ou seja, acabou a tinta, você joga ela inteira no lixo. Inteira. Então, assim, aquele dinheiro que você gastou pra comprar não foi só de tinta. Você teve que pagar a embalagem da Bendita, né? Óbvio que tá embutido esse preço. E você vai jogar tudo isso no lixo, com a sua tinta acabada. Simples assim. O seu dinheiro vai, ó, pro lixo. Tá fazendo... Além de gerar mais lixo, porque cada cor acabou, pau, colocou no lixo. Você tá jogando o seu dinheiro no lixo e você tá gerando mais lixo, assim, sem necessidade. Tenso. Tenso, tenso, tenso. É péssimo isso, é péssimo. Mas a Copic, ela permite você recarregar. Então, quando você vai comprar ela, o modelo sketch, pelo menos na minha opinião, ela tem um design muito legal. Ela tem esse achatadinho, assim. Ela não é tão gordinha como essas, assim, porque é o que costuma ser o modelo mais tradicional. Por alguma razão. Não sei se é porque ela é achatadinha, mas é muito mais confortável de segurar e usar ela pra pintura. Não que, usando essas, você vai ficar, ai, meu Deus, que desconfortável. Não, não é nada disso. Mas, é uma embalagem... Essa é uma embalagem que, além de você utilizar por muito tempo, Você, você realmente sente ela mais confortável. As cores, por exemplo, no caso da sketch, elas ficam na ponta, então, você pode guardá-las deitadas, ou assim, em pé, tanto faz. Mas, você sempre vai ter um acesso fácil às cores. Se estiver deitado, você vê tanto de um quanto do outro lado. Se estiver em pé, não importa se a caneta tá com uma ponta pra baixo. A outra aqui também vai ter as cores na outra ponta. Outra coisa interessante, pode parecer idiota, mas... Quando você já tem muitas cores, e vai utilizando, no momento da pintura, uma grande quantidade de cores, O que acontece? Geralmente, a gente usa a ponta que é lá do brush. Esse aqui é o lado brush dela. Vocês podem ver que aqui tem uma marca, uma linha cinza. O que isso quer dizer? Que toda vez que você vê o lado que tem essa linha cinza, é a ponta brush. Então, ao invés de você chegar lá... Ai, meu Deus! Qual que é o lado? Não sei. Ai, chanfrado. Não, chanfrado que eu quero. Calma, você olha aqui o lado cinza. Aqui você sabe pelo formato, né? Porque essa aqui tem a pontinha, a ponta... No caso, essa acho que é um modelo que chama de original. No caso, na copia que ele chama de como original, pelo menos. Aqui não... Aqui não diz o tipo da ponta. Mas enfim. Então, você sabe qual que é o lado chanfrado e qual que é o da ponta pelo formato. Mas assim, você entende que o design parece meio... Não sei dizer se chega a ser porco. Eu acho que talvez é meio pesado dizer que isso aqui é um design porco. Não é bem, mas assim, parece muito mais que você tá comprando um material como se fosse escolar do que pra material de arte. O acabamento não é legal. Você compra... É um plástico vagabundo. Por que é que acontece? É algo que vai pro lixo. Vai pro lixo. Então, até pra você não pagar mais no preço da caneta por causa de embalagem, o material dela já não é tão legal. E aí tem esse adesivo tosquíssimo, meu. Tipo, que com o tempo vai sair. E isso se você não gastar ela primeiro, obviamente, também, né? Porque... Então assim, ela é plume nesse sentido. Ela é até mais interessante porque ela é mais bem feitinha, assim. É uma embalagem ok, bonitinha. Só tem uma ponta, no caso. Ponta brush. Mas é decente, assim. É decente a embalagem. Pega essas outras. E são caras, tá? São todas igualmente caras. E, puta... É decepcionante você pagar caro no negócio pra saber que vai pro lixo. É... É péssimo. Péssimo. E aí aqui não. Você tem uma embalagem bonita. Que vai durar um tempo. Que é recarregável. E aí, tipo, você pensa... Ai, mas as pontas são iguais. Mas não. Ela tem uma indicação aqui pra você também não se perder na hora de pintar. Pra não ficar puxando a ponta errada. Então ela tem isso que é muito legal. Então, a gama de cores é muito boa. Mais de 350 cores. Algo absurdo. E, provavelmente, com o tempo, isso vai ficar aumentando cada vez mais. É... É... Recarregável. É recarregável. Tem um design mais interessante. Mais bonito. Mais profissional. Não parece que eu tô comprando um item qualquer. Então, assim... São coisas extremamente importantes. Você pode até não ter dinheiro pra comprar lá a gama de 350 cores. Afinal de contas, cada caneta dessa, do modelo Esquéticos, tem média 30... 30 reais. Então, você compra 350 cores. Óbvio que é muito caro. Mas, assim... Elas são recarregáveis. Então, você também não precisa começar, obviamente, sua coleção com 350 cores. Não, compra algumas. Compre um kit com três. Tem kits que vem... Que vem como se fossem três cores só. Outras vem seis, doze. Compre um kit menor. Vê se você gosta. Vê se... Você tem a ver com o seu estilo de arte. Do seu... Ou... Com o seu hobby. Com o seu trabalho. Enfim. É claro. Vê se você gosta da aula. Não precisa, obviamente, sair comprando tudo de uma vez. Porque é um investimento muito alto. Eu mesmo compro de pouquinho em pouquinho. Assim, eu não... Compro elas mais... Compro elas mais... É de forma unitária. Então, eu faço uma personalização, vamos dizer assim, da... Do... Da minha coleção. E quando a tinta acabar, você vai recarregar. Esses são os refis que elas têm. Que a Copic tem. Aqui na ponta a cor, como se fosse a caneta. E aqui vem a tinta. Não é difícil de recarregar. É bem fácil. É bem fácil. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Dá um like aí se você gostou. Um joinha. Assina o canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Se quiser, comenta aí. Fala que tipo de vídeo que você gosta de assistir. Agradeço muito a sua companhia aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí